Música Salve salve torcida tricolorida o Fluminense de Feira demitiu o treinador Edu Silva após a segunda derrota seguida. O técnico perdeu seguidamente para o Joazeirense e para o Vitória da Conquista. O Fluminense de Feira comunica oficialmente a saída do treinador Edu Silva. O clube agradece ao treinador e à comissão técnica pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na continuidade da sua carreira no futebol profissional, escreveu o clube em comunicado oficial. Edu Silva chegou ao Fluminense em setembro de 2019 para disputar a Copa Baiana de Aspirantes no final do ano passado. O touro teve sucesso e acabou campeão do torneio que também serviu para revelar o atacante Levi, hoje no time sub-23 do Vitória. O título deu moral ao treinador de apenas 36 anos, que acabou efetivado para comandar o time principal no campeonato baiano. Edu Silva deixa o Fluminense de Feira na sétima colocação do estadual. São nove pontos conquistados em sete jogos, duas vitórias, três empates e duas derrotas. O touro tem dois pontos a menos que o Atlético de Alagoinhas, primeiro time dentro do G4, com 11 pontos. Contando com o sub-23, Edu Silva comandou o touro do Sertão em 14 jogos e deixou o clube com sete vitórias, cinco empates e duas derrotas. Em sua conta do Instagram, o treinador classificou a passagem no Fluminense como um trabalho positivo.